Boa tarde pra você, Deus abençoe. Nossa Senhora proteja você e sua casa. É isso mesmo, eu quero pedir para que bênçãos sejam derramadas nesse momento no seu lar e na sua casa, porque a gente se reúne para rezar junto o Santo Terço. Isso é muito importante, quando a família se reúne e reza junto. E sim, Jesus vai trazer pelas mãos de Nossa Senhora aquilo que você precisa. Já vou começar o Terço hoje lembrando que amanhã eu estarei na cidade de Matões, no Maranhão. Pessoal de Matões, no Maranhão, me espere aí que amanhã às 7 horas da noite vou fazer um show maravilhoso aí pra vocês, vai ser lindo, quero encontrar com todos vocês, dar um abraço em todos vocês, amanhã em Matões. Festa bonita ali no palco do Santuário do Divino Espírito Santo. Matões, Maranhão, amanhã eu estou aí, tá certo? Reza comigo agora, vem cá, vamos rezar junto assim ó, com fé. Isso mesmo, nada possa perturbar, trazer e tirar a paz do seu coração, por isso reza. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, filha de Deus Pai, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, mãe de Deus Filho, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos contemplar hoje os mistérios luminosos. Primeiro mistério luminoso que nós contemplamos é o batismo de Jesus no Jordão. E eu vou rezar, sabe com quem? Com a Maria de Lourdes Oliveira. Maria de Lourdes é de Lages, Santa Catarina. Maria de Lourdes, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda para rezar com a gente, que alegria você estar com a gente aqui na Rede Vida, viu bem? Bem. Me diga. Estou muito satisfeita. Que bom. Me diga aqui, para quem que nós vamos rezar esse terço? Eu quero rezar pela minha família, para os meus filhos, meus dois filhos, três filhos, pelo Giovanni, pelo Daniel, pela Dona Rita e pela Tomásia, pela minha Legião de Maria e pelo Frei Vilmar e Frei Ervino da minha paróquia e para você, Padre Juarez. Muito obrigado. Muito obrigado, mas muito obrigado. Para todos os da Rede Vida e para minha Legião de Maria. Amém. Muito obrigado. Vamos rezar, Senhor. Olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nós não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado, Maria de Lourdes, um beijo para você, Deus abençoe, viu? Segundo mistério, nós contemplamos as bodas de Caná. E eu vou rezar esse segundo mistério com a Heloísa Helena da Silva Araújo. A Heloísa é da cidade de Tiros, Minas Gerais. Heloísa, boa tarde. Boa tarde, padre. Seja bem-vinda, Heloísa, para a gente rezar juntos, viu? Obrigada, é um prazer estar rezando novamente com o Senhor. Ai, que bom. Me conta aqui, Heloísa, quais as intenções para a gente rezar juntos? Primeiro, eu vou agradecer a Deus o dom da vida. Isso. E também vou pedir por toda a minha família, meu marido, minha filha, que não mora comigo, que Deus abençoe ela no trabalho dela. Para a minha mãe, que Deus abençoe e proteja ela. Ótimo. Os meus quatro irmãos, né? Inclusive, ontem, quando a menina me ligou, esqueci o nome dela. Ela me ligou, a minha irmã estava... Daiane, né? Daiane, é. É. Ela, a minha irmã, estava internada. Eu acabei de ligar para ela, falei para ela, ela ia rezar com a gente hoje. Deus ajudou que ela passou. Ah, meu Deus, que bom. Graças a Deus. Está tudo tranquilo, novamente. Graças a Deus. Rezo também na intenção dos meus quatro irmãos, né? Principalmente da minha irmã, que são nós duas de irmã. Tá. E também pela alma do meu pai, que já faleceu há algum tempo. E pela alma do meu filho, que vai fazer quatro anos que eu perdi ele também, pai. Ai, vamos rezar assim? Trazendo para você todo o conforto, toda a paz no coração, tá bom? Amém. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Heloísa, quem rezou com a gente aí? Foi a minha irmã que estava internada ontem, a Cristiane, com cólica de rins, estava muito mal Hoje ela já está bem, já está rezando Graças a Deus E a minha mãe também, que está aqui com um amigo Deus abençoe, viu? Minha mãe Nadir Deus abençoe todos aí, viu? Olha, no Terceiro Mistério nós contemplamos a proclamação do reino E eu vou rezar com a Maria do Livramento Isídio A Maria do Livramento é da cidade de Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte Maria, boa tarde Boa tarde, Pai, sua bênção Deus abençoe, tudo bem com você, Maria? Tudo bom Que coisa boa Me conta aqui, bem, quais as intenções para a gente rezar? Vamos rezar pela paz no mundo Isso Pela comunidade Isso Aqui de Nísia Floresta Isso Pelo Senhor Muito obrigado, velho Muito obrigado Vamos rezar então com muita fé assim, né Maria? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Ô Maria, Deus abençoe você e sua família toda, muito obrigado, viu bem Olha aqui, ó, no quarto mistério, nós contemplamos a transfiguração de Jesus E eu vou rezar com a Isabel Cristina Pereira de Araújo A Isabel é de Santa Gertrudes, em São Paulo Isabel, boa tarde Boa tarde, Padre de Aurejo Tudo bem com você, Isabel? Tudo bem Seja bem-vinda, muito obrigado de você rezar com a gente Me diga aqui Eu que agradeço, Padre de Aurejo Me diga, pra quem que nós vamos rezar esse terço? Padre, eu vou pedir especial pra minha família Meu filho que vai viajar esse final de semana, até semana que vem Isso Pelo meu gerro que tá no Rio de Janeiro Tentando trabalhar, porque é de empresa grande Isso E pela minha família, minha mãe, meus irmãos Com certeza Obrigado, bem-vinda, muito obrigado Pelo pessoal da Rede Vida Muito obrigado, viu? Vamos rezar então, você olha com muita fé Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Pergoai as nossas ofensas Assim como nós pergoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como é no princípio, é agora e sempre, amém Isabel, Deus abençoe você e sua família toda, Isabel, Deus abençoe No quinto mistério, nós contemplamos a instituição da Eucaristia Vou rezar agora com a Isabel, outra Isabel, Isabel Eliane de Souza Mas a Isabel agora é de Varze Alegre, no Ceará Oi Isabel, boa tarde Boa tarde, Fábio Seja bem-vinda, Isabel, Deus abençoe você e toda a sua família Aqui, olha, me conta, Isabel, pra quem que nós vamos rezar esse terço, bem? Pela minha família, Padre, pra que todos tenham saúde Pelos meus irmãos do grupo de liturgia Pelo Papa Francisco, pelo Paz Mundial Isso E por todos os nossos moradores aqui de Varze Alegre A gente tá vivendo a festa do nosso padroeiro, São Raimundo Monado Que bom, vamos rezar e pedir que nosso Senhor derrame bênçãos no seu lar Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no primeiro efeito, agora e sempre, amém Oi Isabel, um beijo pra você, Deus abençoe, viu bem Gente, eu quero rezar hoje agradecendo a Deus, né E quem pede aqui e traz essa ação de graça é a Leninha e a Sandra Figueiredo, Deus abençoe Também quero pedir aqui a oração pela Adriana Santos A mãe dela, a Dona Maria, tem 82 anos e não perde um dia o Rosário da Vida Dona Maria, um beijo pra senhora, é lá de Palhoça, Santa Catarina, viu Também aqui eu quero rezar pela Socorro Leocádio e toda a família Pela saúde do Carlos, né Marido da Lúcia Lombardi Vargas Que vai fazer uma cirurgia pra colocar a prótese no quadril hoje, rezamos, viu Também a Iracita Chima nós rezamos Gente, aniversário hoje da Marcela Kiakio, Deus abençoe, parabéns Foi aniversário ontem do Francisco, Francisco Cabileireiro Ele é amigo da Cidinha Risadinha, Deus abençoe Vai ser aniversário amanhã da Eliana Rocha E também aniversário amanhã do Damião Ferreira Nós rezamos então Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança, a nossa salve A vós bradamos degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos vouvei E depois desse desterro mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedoso, ó doce e sempre virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, pra que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Olha gente, deixa eu falar uma coisa pra você Eu vou embora Amanhã a gente tá junto no Rosário da Vida Amanhã a gente tá junto no Hora da Família Hoje é o Padre Marcos que tem que ir no Hora da Família, tá bom? Amanhã então eu encontro com todo o pessoal lá em Matões Isso, no Maranhão Isso, pra dar um abraço lá em vocês Seja mais nesse dia todo a louvor a Virgem Maria Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Amém